Ainda falando com o pessoal de Campo Grande, presta atenção nessa história. Quem vem chegando agora é o meu querido, na 1 agora, o Edu Suede, porque ele vem falando aí de caçadores que foram presos e autuados por arma de fogo e caça de jacaré ilegal. Vamos ver. Caçadores de 38 anos foram presos nesta quarta-feira por matar três jacarés e posse ilegal de armas. Equipes da Polícia Militar realizavam patrulha em Rio Negro, a 144 quilômetros de Campo Grande, quando abordou os homens em uma caminhonete. Conforme os policiais, os homens estavam com carcaças de três jacarés, dois rifles calibre .22 e munições intactas, todas sem documentação. Aos militares, os caçadores relataram que mataram os animais às margens de uma lagoa. Devido à falta de documentação das armas e munições, além das caças dos animais, os dois foram presos. Uma multa de 30 mil também foi aplicada, sendo 15 mil para cada um. A pena para o crime de caça varia entre seis meses a um ano de prisão, enquanto o de posse ilegal de arma vai de um a três anos de prisão. Os homens, objetos e jacarés foram encaminhados para a Polícia Civil de Rio Negro. Ela será julgada pelo IMASU, Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul.